Augusto, Cassiano, por enquanto, por quanto tempo, desculpa, em um ativo você acredita que o investimento não deu certo? Não é questão de tempo. A questão é de a operação volta a reforçar. Na Minerva, só para dar uma ideia, na Minerva tem alguns pedaços da operação ali que ficaram quatro, cinco anos alocados naquele pedaço. Foi comprado em várias ocasiões diferentes, mas tem algumas compras daquele pacote que foram feitas quatro, cinco anos atrás. Isso é negativo? Depende de como você vê. Quando eu faço o anualizado daquilo, dessas que foram quatro, cinco anos atrás, aquilo ali me dá 25, 27% analisado. 27% analisado significa eu botei o dinheiro num lugar, ele me rendeu 27% no ano, aí sobre aquele 127, ele me rendeu mais 27% do ano e assim por quatro, cinco anos consecutivos. Isso é negativo? É isso, essa é a questão. E foi um prazo estendido pra caramba. No caso da Login, deu 45% em 20 dias. a questão não é a temporalidade do acerto ou errado, você entende? Se eu disser pra você que eu tenho como pegar teu capital, alocar e eu triplico ele em cinco anos ou quatro anos, se eu conseguisse te dar a certeza de ser, dizer assim, ah, é um mau investimento, porque são quatro anos, porque são cinco anos. Essa é a questão. A temporalidade da coisa não é o importante. O importante é assim, se no meio do caminho a Minerva começa a tomar decisão que não faz sentido, se no meio do caminho o mercado de gado afunda, se no meio do caminho todo mundo decide que o lance agora é comer biscoito e ninguém mais quer comer carne, aí nós temos um problema, aí não interessa o tempo, o investimento não está indo em uma direção boa. E aí, a menos que a Minerva consiga, de fato, fazer biscoito de carne e todo mundo ama, a gente tem um problema sério e aí o investimento deu errado. Mas, basicamente, o investimento não dá errado pelo tempo que se transcorreu. Diga de passagem, essa é outra coisa. O pedaço de login, o pedaço de participação que ganhou 45% em 20 dias com a login é muito menor do que o tamanho da operação que era em Minerva que foi sendo construída paulatinamente. Então, foram 25%, 27% analisados de uma cacetada de grana, diferente da login que foi num pedaço do percentual consideravelmente menor. Então, assim, a ideia não é vinculada ao tempo, é vinculada com a viabilidade da TES de investimento. Certo? Então, o investimento pode, de um dia para o outro, dar errado. Eu... Eu aloco o meu capital na M Dias Branco. amanhã, amanhã descobrem que tudo que eles fazem tem cancerígeno dentro, acabou. 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 Aquele investimento deu errado. Não interesse, foi 12 horas. Aquele investimento deu errado. Aquilo é um problema, aquilo dali acabou. Acabou. Eu aloco no... Sei lá, qualquer operação aí. Mas, assim, você entendeu? Se você tem... A questão não é o tempo. A questão é o que está acontecendo no mundo. Certo? Eu aloco na Camil e no Brasil amanhã tem a proibição de arroz e feijão, mas é um problema. Acabou. O investimento deu errado. Tá? Então, basicamente é isso. Um exemplo bom para pensar esse tipo de coisa é o quê? De mudança brusca. Ai, Cassandro, você está supondo coisa absurda. Não estou. Não estou. Não estou. Você tem no Afeganistão a mudança de governo que foi drástica. você teve 20 anos de ocupação dos Estados Unidos onde as mulheres tinham uma sequência de direitos. Certo? Que foram estirpados delas com a volta do Talibã ao governo, ao poder. Foi prometido que não, mas claramente aquilo ali não está sendo cumprido. No... Ah, eu sempre lembro o nome do... Eu sempre esqueço o nome. Num país vizinho, agora me fugiu. Puts. Ai, é... Caramba, pera aí. Eu tenho que... Está na ponta da língua. Afeganistão, mapa. Vamos ver aqui. Eu juro para vocês que é importante, tá? É... Cadê? Só um pouquinho. O lance é que é assim, num lugar vizinho, e agora eu não vou encontrar de jeito nenhum nesse mapa, mas nem a... Não existe qualquer chance de eu saber do que eu estou falando. Vários estão, Turcomenistão, Paquistão, e eu não vou encontrar de jeito nenhum. O ponto é, tinha uma faculdade para mulheres no lugar vizinho, está quase, está na ponta da língua. Aquela faculdade, com essa mudança de governo, deixou de ser algo... Não é o Irã, obrigado, não é o Irã. Aquela faculdade... O Irã, eu acho que é mais tenso ainda, não é Líbano também. Aquela faculdade, aquela faculdade deixou completamente de ter condições de lidar com aquele fluxo de mulheres que tinham para estudo da forma que era antes, certo? Porque ela foi construída com todo um projeto de apoio, de educação de mulheres afegâncias. E aí, uma vez que você tem a mudança daquilo dali para o Talibã, você tem toda uma trava daquilo. Aquele investimento não era um investimento focado em ganho financeiro, não é, não é Síria, nem Paquistão. Aquele investimento não era propriamente com foco em ganho financeiro, era com foco em evolução de qualidade de vida e educação humana, certo? Era algo humanitário. De qualquer forma, aquele investimento acabou de tomar uma raquetada na perna que não sabe como é que vai ser daqui para frente. Ele não tem condições de bancar, por exemplo, o que o Talibã exige como condição, que é de o quê? De você pode levar as meninas para estudar, mas você tem que ter um acompanhante homem para cada uma delas. Isso logisticamente é completamente inviável. Isso dito, que logisticamente é completamente inviável, você passa por uma situação na qual aquele investimento agora passa por um... Tem que ser repensado como um todo. E o que vai acontecer com aquilo, a gente não sabe, certo? Eu dei um exemplo aqui, humanitário e tal, mas é um exemplo que é válido, por quê? Porque você tem uma mudança de condição que, independente de prazo, simplesmente altera completamente a dinâmica do setor no qual eu estou operando. Nesse caso, humanitário, nesse caso, filantrópico, nada a ver com dinheiro, mas que mostra o racional que se leva para avaliar o que acontece com o investimento, o que faz ele dar errado e o que faz ele dar certo. Você descobre que amianto é cancerígeno, você tem um problema para a eternite, basicamente isso. Espero ter sido claro, espero não ter me alongado demais.